Rapaziada, usando o cupom Tribuneira, você tem um dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGolfBank. Então acesse o primeiro link da descrição, usa o cupom Tribuneira e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto! Mas nessa época aí, o melhor time do Brasil, o Tigrão, é que nem esse jogo aqui. O time do Tigrão achava que era melhor do que o time do Fallen. Ah, mas eles estavam numa fase muito boa, o time do Michel tava dando peia. Foi depois da Cefa, viu, Michel? Não, foi ali a Mandic, né? Foram duas sinales seguidas, cada time ganhou uma. Tá, mas na Cefa vocês amassaram, né? É, na Cefa você foi de dois, e o Gal ficou com o cara lá. Por quê? Gal não apertou minha mão, velho, quando terminou o jogo. Ah, é? Na verdade, ninguém, o único cara do Mandic inteiro que foi dar o salve aí, galera, bom jogo, foi o Fênix, velho. O resto tava mó pá, mano. Humilde o Fênix ali, velho. Ah, a gente é muito tryhard, velho. Ah, mas não é tem essa, velho. Hoje em dia a gente viu mais essa época de, tipo, fair play, né? É, velho. Maior, valeu, bom jogo. Antigamente terminava o jogo esse arrombado do cara. É, cara, mas não é nem pelo arrombado, tá ligado, velho? Porque arrombado, todo mundo que tá tirando o seu é arrombado, tá ligado?